Não tenho muito o que falar, e o senhor me relatou tudo o que estava acontecendo, o que eu estava passando, me ofereceu alguns banhos, eu fiz, naqueles meses eu consegui pagar todas as minhas dívidas que eu tinha, nome sujo, que estava até demais, tudo sujo, universidade, para pagar, contas a pagar de casa, eu consegui pagar tudo, e passou de um tempo, quando foi em maio, eu conheci o meu esposo, e simplesmente ele me tirou daquela vida. Em um primeiro dia de programa, ele me tirou. Você está feliz, minha filha? Sim, muito, 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 eu amo muito, foi um encontro de alma, não foi um encontro de dois, de um cliente, não, foi um encontro de alma que nós tivemos. Eu fico muito feliz por isso, viu? Quando eu tive esse encontro com ele, eu pensei no senhor, porque foi um encontro de áurea, de alma, sabe? Eu senti que tinha sido mandado pelos orixás. Você indica as pessoas que nos acompanham agora, e que querem fazer uma consulta, passar nessa consulta, foi bom para você? Eu indiquei muito, eu indiquei já muitas amigas, muitas, porque eu tive um respaldo e uma, eu digo assim, eu tinha a mente um pouco fechada. Será que é verdade? Como que ele vai adivinhar o meu futuro? Como vai adivinhar a minha vida? De repente, como que uma pessoa pode dizer aquilo que eu vou voltar, que eu vou para um país que eu nunca nem fui? Eu era da favela, eu era da favela e saí da favela para eu morar na Europa. Então, era completamente diferente do meu mundo, hoje eu vivo em outro mundo. Hoje eu falo cinco idiomas, coisa que eu falava menos português. Olha, filha, a espiritualidade, ela muda, transforma e não julga ninguém. Graças a Deus você recebeu o apoio certo. Verdade. E esse apoio... Eu ainda não fui julgada pelo senhor. Esse apoio está sendo traduzido em bons resultados. É o melhor, é isso que a espiritualidade oferece e eu estou muito feliz com tudo isso também. Você está vindo para o Brasil daqui a alguns dias, né? Hoje você está fazendo uma outra consulta para um outro assunto e quando aqui você chegar, estaria à sua disposição também, tá bom? Sim, teriam o prazer de estar presente com o senhor para poder ter essa consulta pessoalmente. Que Deus te abençoe. Aguarde um pouco na linha. Amém. Você que está aí nos acompanhando, talvez esteja passando por situações diversas. O que eu quero lhe dizer aqui é que a espiritualidade tem a medida certa para a resolução do seu problema, seja em quais áreas forem. WhatsApp 11-959-20-4215 E o telefone fixo do consultório 0-11-3255-2005